Seguindo aqui, ó, temos Lopes Moreira e Isabel, como foi dublar a Lili Van... Ah, The Woodson, em Gossip Girl. Ela era muito madame e era mãe da Serena, dublada pela Ivy. Essa atriz também, a primeira dublagem dessa atriz, eu também gosto dela, foi na Avó Mark, uma série, não sei, sobre aviões, uma coisa assim, ela era do ramo, atriz boa também, mas essa atriz eu achei que ela também foi num crescente, assim, nos trabalhos dela. Os primeiros ela me deu um certo, eu achava assim, meio sem graça, de repente cresceu, e nessa série ela... E era isso mesmo, né, fina, elegante, sincera. Ela era toda... Fina, elegante, sincera. Interessante, assim, essa personagem aí.